Contagem, Alex de Freitas esteve hoje na redação da Record TV. Ele falou de assuntos polêmicos que envolvem a cidade da região metropolitana e o nome dele. Vamos saber. Alex de Freitas chegou a sede da Record TV Minas acompanhado de assessores. Ele foi recebido pelo diretor de jornalismo André Carvalho e pelo diretor comercial Wagner Espanha. Já nos estúdios do MG Noir, o prefeito de Contagem respondeu a perguntas do apresentador Eduardo Costa e falou sobre questões polêmicas, como a investigação do Ministério Público sobre lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e enriquecimento ilícito. O Ministério Público tem o meu respeito e a credibilidade de ser o fiscal da lei. Eu fiquei muito chateado com as declarações mentirosas que ele fez logo depois da operação, de dizer que havia um colunho ali, que eu não sabia o valor do aluguel, que não havia contrato, que o Décio Camargo teria comprado o imóvel com 1 milhão e 200 em espécie. O moço é rico, a casa é dele, o senhor mora lá? Ele comprou a casa, ele tem condições de comprar não uma, mas 20, 30 casas daquela. Ele é herdeiro de uma família muito rica, é meu amigo, meu padrinho de casamento. Estabeleceu-se uma relação comercial registrada em cartório, pago aluguel, saindo da minha conta na imobiliária. Sobre o IPTU, Alex de Freitas disse que sente não ter conseguido cumprir a promessa feita aos eleitores. Se de um lado eu magoei esses eleitores, de outra forma eu teria estraçalhado a cidade se não tivesse seguido a risca a cobrança. Porque hoje a cidade sobrevive, sobretudo a partir da crise do ano passado, com o governo do estado confiscando o dinheiro dos municípios. Nós teríamos fechado as portas em setembro do ano passado. A gente não teria pagado servidores, não teríamos como colocar medicamentos nos hospitais. Logo após deixar o estúdio, o prefeito conversou com a nossa equipe e falou sobre a educação no município. Primeira vez na história que a gente entrega os uniformes. Ano que vem a gente entrega em fevereiro o kit uniforme junto. Portanto, reformamos mais de 40 escolas e vamos conseguir reformando. São cento e poucas escolas que estão no projeto. Mas o nosso grande sonho está dividido em duas etapas. Primeiro a entrega no ano que vem, da primeira escola em tempo integral. E o início da construção ainda esse ano de mais quatro. A outra coisa que tem dado muito orgulho a nossa contagência é a saída de um índice muito ruim. No primeiro ano de alfabetização dos alunos que entram na escola, portanto, com seis anos de idade. A média histórica nos últimos 15 anos era de 38, 40% desses alunos saindo alfabetizados. Esse ano a gente deve bater algo em torno de 85% e ano que vem a meta é chegar a 95%. Conseguimos atender as demandas da categoria da educação, enfim, os trabalhadores da educação. Pequeno aumento. Entre outros assuntos, Alex de Freitas também falou sobre o arquivamento do processo de impeachment apresentado contra ele. Não há participação minha, nem no caso da funerária e nem nenhum outro contrato de fornecimento, prestação de serviço qualquer. Nenhum ato de improbidade é algo que eu possa me envergonhar. Eu sou um homem probo correto. Agora, as denúncias têm que ser comprovadas. Esse cidadão foi, tentou fazer uma delação premiada. Não é uma delação premiada, é uma denúncia vazia. O Ministério Público e os órgãos de investigação, enfim, estão investigando e a Câmara não encontrou subsídios para seguir com o processo de investigação.